Olá, amados! Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Meditando com o Oráculo. Eu sou a Lene Kohl, do Seis das Estrelas, e estou muito feliz em ter você aqui. Antes de começarmos com a carta de hoje, gostaria de explicar brevemente essa proposta e dar algumas orientações. E já que este é o episódio de apresentação, pode ser que fique um pouquinho mais longo. Sempre me considerei espiritualista esotérica desde muito nova. Tinha interesse natural e genuíno por cristais, cores, números, símbolos, tarus, óleos e técnicas alternativas de cura e conexão. Na adolescência me reconhecia como bruxa e tinha, na verdade ainda tenho, uma atração pela palavra alquimista. Porém, minha autodefinição como bruxa fugia dos padrões e conceitos aos quais tinha acesso na época. Não me identificava como íca ou como praticante de bruxarias como rituais ou feitiços e que seguem um calendário pagão. Não, não era isso que eu era. Eu sentia apenas uma conexão maior com a natureza, com os elementos, com a existência da magia, com a manipulação da energia. Acreditava que havia algo maior que nós, que tanto era separado de mim, quanto era ligado a mim, e que em muitos aspectos eu comandava, atraía, manifestava a minha realidade. Havia também em mim uma sensibilidade, uma empatia, uma intuição muito presente, porém que se apresentava de forma sutil e fluida, e não ostensiva. E bom, estou falando tudo isso sobre mim, para mostrar a vocês de onde surgiu essa proposta. Dentre os muitos interesses naturais que tenho, alguns se desenvolveram mais do que outros, e o uso de oráculos para me auxiliar a pôr, em palavras, ou trazer mais clareza sobre o que o meu coração está me sinalizando, é um deles. Sempre tive consciência também, de que uma comunicação mais clara e direta com o que quer que seja, ainda requer uma certa prática. Para desenvolver o afinamento, a sintonização, afinal, passamos muito tempo nos distanciando de certas conexões, e substituindo os espaços vazios deixados, por essa ausência, com outras coisas. E nos esquecemos dos idiomas necessários para certas conversas. Para mim, funciona em muitos casos, como forma de sintonização, o aquietar, entrar em estado de contemplação, e fazer exercícios de visualização, que pode ser mais fácil ouvindo alguma música específica, ou uma meditação guiada. Então, o meu principal objetivo com esse projeto, é proporcionar momentos de reconexão interna, aproveitando algumas ferramentas disponíveis, como oráculos, para nos direcionar. De forma que possamos praticar com alguma estrutura e consistência, criando um espaço-tempo destinado à limpeza, alinhamento e fortalecimento do nosso canal, e da conexão com nossa essência e com a egrégora da luz. Estaremos disponibilizando novos conteúdos, três vezes por semana, terças, quintas e sábados, às 9 horas da manhã, no horário de Brasília. E estes conteúdos ficarão disponíveis, para que possa acessá-los, quando quiser ou puder. A ideia é que você possa usufruir deste conteúdo de muitas formas. Por isso, em cada vídeo, teremos uma parte teórica, onde irei descrever a mensagem que a carta escolhida traz, e que poderá servir para você, como uma consulta ao oráculo. E uma parte prática, com a meditação guiada, intuída a partir das energias trazidas pela carta, e direcionada pelos seres de luz envolvidos, para que você possa acessar novos espaços internos, obter clareza, expandir sua consciência, empoderar-se e fortalecer sua conexão. Você poderá repetir quantas vezes quiser, um conteúdo todo ou alguma das partes. E para facilitar, em cada descrição do vídeo, terá a minutagem específica de cada uma, para você pular diretamente para a que deseja, se for necessário. E agora, já finalizando esta parte deste vídeo, gostaria de dar algumas orientações e sugestões. Primeiramente, gostaria de dizer que a partir do momento em que você escolheu estar aqui, ouvindo essas palavras, a energia já está sendo trabalhada. Então, fique atento aos sinais, às mensagens, pensamentos, sentimentos e emoções que chegam até você antes, durante e depois de participar. Segundo, geralmente, não há uma posição específica para estar aqui. Você poderá ouvir tudo isso da maneira que preferir, em pé, sentado, deitado ou até de ponta cabeça. O mais importante é que esteja confortável e relaxado o suficiente para se entregar ao processo e permitir que a mágica aconteça. E por falar nisso, mesmo sendo uma meditação guiada, não se prenda nem se limite. A fala serve apenas de ferramenta sugestiva para acalmar e ocupar a mente, enquanto o processo energético acontece. Então, se não ouvir tudo, dormir ou visualizar diferente, saiba que está tudo bem e pode seguir em frente. Além do mais, você pode repetir novamente se sentir necessidade. Eu até sugiro que repitam algumas vezes, pois como já expliquei antes, praticando, afinamos mais a conexão. Além disso, podemos alcançar novas profundidades ou descobrir aspectos novos a cada contato com a energia trabalhada. E por último, mas não menos importante, estejam hidratados, pois a água é um ótimo condutor e facilitador dos processos energéticos. Então, vamos lá? Dentre os seres míticos dos quais ouvia falar, havia um grupo específico que nunca precisei me questionar se eu acreditava que existiam, pois sentia em meu coração que eram reais, que fizeram contato no passado e certamente se fariam mais presentes no futuro. Alguém adivinha quais eram? Sim, isso mesmo, os amados dragões. Porém, mesmo sabendo esta verdade, não havia o chamado claro nem urgente para estar com eles. O primeiro convite surgiu ao estar navegando pelo Instagram e me deparar com um curso que eu tinha como proposta trabalhar com a magia dos dragões. E essas palavras ressoaram em mim profundamente. Me senti compelida a participar, mas também sentia que aquele não era o momento certo. A partir daí, começaram a surgir indícios dos dragões da luz em todo lugar. Eles foram se apresentando com mais frequência, abordando também pessoas próximas. Mas tudo ainda muito sutil. Até que no começo deste ano, que curiosamente na astrologia chinesa é o ano do dragão, Eles convocaram a Beth Cole e a Marisa Idalino a desenvolverem um projeto com eles E assim, começou a ganhar força o retiro dos dragões da luz. Neste projeto, além das ativações e processos energéticos a serem realizados, Os dragões sinalizaram que presenteariam aqueles que escolhessem participar Com uma tecnologia que pudessem utilizar a qualquer momento para si ou para os outros. E assim, uma mesa começaria a ser canalizada. Ao começarmos com os preparativos práticos e operacionais para a realização deste retiro, Percebemos que a minha conexão com todo o projeto, e além da questão organizacional, E por isso recebi o convite de me juntar à equipe, como guardiã e sustentadora da egrégora, E contribuindo na materialização da mesa. Acho que nem preciso dizer a honra e a gratidão que sinto por fazer parte deste projeto tão maravilhoso, né? Os retiros dos dragões da luz vai acontecer nos dias 6, 7 e 8 de dezembro, em Amparo, São Paulo, Com uma proposta de imersão total na energia dos dragões. E tenho certeza que aqueles que lá estiverem não sairão iguais. Diria até que renascerão. Você pode saber mais sobre esse retiro no link que vou deixar aqui abaixo na legenda. Ao aceitar o convite e integrar a egrégora deste projeto, Fui, na mesma noite, conduzida por um lindo e sábio dragão, A uma caverna com um lindo lago, onde tudo tinha tons de verde esmeralda, E senti que estava sendo conduzida a Agatha para alguma iniciação. Mais símbolos, sinais e pequenas mensagens surgiram a partir daí. E assim, o oráculo do caminho do dragão chegou até mim, Trazendo a certeza de que este projeto, meditando com o oráculo, se iniciaria com ele. Bom, acho que já podemos começar, não é? A carta que iremos trabalhar hoje é a carta do Dragão da Paz. Vamos à mensagem? Paz Permita-me reunir suas energias dispersas. Este lindo e gentil dragão nos incentiva a sermos gentis conosco os mesmos. Frequentemente nos esforçamos demais em nossas vidas, Seja no trabalho ou em casa. Esquecemos quem realmente somos, E podemos perder a beleza da vida, À medida que nos tornamos egocêntricos. A energia deste dragão guia-nos para uma tranquilidade interior, Ajudando-nos a sentir e a confiar que está tudo bem. Finalmente, começamos a ver e compreender a beleza e as lições de todas as coisas. Embora incrivelmente poderoso, este dragão tranquilo, Traz a energia da felicidade suave, como o sol da manhã de verão, Dando-nos uma sensação de plenitude, que antes não tínhamos. Se ela veio até você hoje, sua mensagem é esta. Permita-me reunir suas energias dispersas, Para que você possa sentir uma sensação de paz em sua alma. Cada situação tem um legado, mas infelizmente, ocasionalmente, pode demorar um pouco, Para você apreciar ou compreender isso completamente. Deixe minha presença ajudar a liberar quaisquer sentimentos negativos, Pois você é verdadeiramente um criador e imensamente poderoso. Ao permitir que a paz entre em nossas vidas, Permitimos que nossos próprios seres carreguem mais luz. Tornamos-nos faróis a serem seguidos por outros, Mas, para o fazermos eficazmente, Devemos libertar-nos da nossa necessidade de controle. Uau, olha só que interessante. Há aqui, muitas reflexões a serem feitas. Você poderia, em outro momento, Ouvir essa mensagem novamente. Há muitas camadas De informações importantes A serem descobertas Nessas simples palavras Trazidas por esse amoroso dragão. A paz está nos convidando Para seguirmos na meditação. Vamos então nos acalmar Fechar os nossos olhos Respirar conscientemente Inspiremos 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 Começamos então a imaginar Que estamos caminhando Em meio à natureza Há muito verde Ao nosso redor O sol brilha no céu Nos aquecendo Uma leve brilha no céu Uma leve brilha acaricia Até chegarmos Até chegarmos à beira de um rio Um rio esplendoroso De águas cristalinas Que correm Que correm devagar Este rio Este rio Nos convida A mergulhar Porém A medida em que nos aproximamos Nos aproximamos da água Ficamos então Curiosos Em perceber um pouco Mais desse brilho Mais desse brilho Nos aproximamos Da primeira pedrinha Que nos chamou A atenção Ao pegá-lo Percebemos Que na verdade Ela faz parte De nós É um pouco Da nossa luz Que estava espalhada Podemos então Segurar esta pedra Próximo ao nosso coração E assim Integrá-la novamente A nós mesmos Ao fazermos isso Nós sentimos Extremamente Bem e felizes E assim Vamos recolher Cada uma Dessas pedrinhas Que brilham Para nós Uma a uma Vamos integrando Em nosso coração Nos tornando Cada vez Mais completos E brilhantes E ao recolher Todas essas pedras Podemos então Entrar na água E a cada passo Que damos Entrando na água Podemos sentir Que à medida Que a água Vai subindo Somos cada vez Mais Envolvidos Uma sensação De amor E segurança Caminhamos Caminhamos Até estarmos Completamente Submérsos E olhamos Ao nosso redor Percebendo A imensa Beleza Que existe Diante Diante De toda Essa imensidão Que percebemos Ao nosso redor Nos sentimos Leves Podemos Podemos Nadar Livremente Como se estivéssemos Flutuando E assim Começamos A explorar Um pouco mais Desta vastidão Percebemos Então Um ser de luz Se aproximar Este ser de luz Pode se apresentar Na forma De um dragão Ou em qualquer Outra forma E ao sentir Esta presença Nos reconhecemos Ainda mais Seguros Nos formos Então A nadar Juntamente Com este ser Nos colocamos Na mais profunda Diversão Nos colocamos Em êxtase E alegria Saímos Sauditando Leves E felizes Percebemos Então Que começa A haver No fundo Da água Uma movimentação Semelhante A uma correnteza O ser De luz Que nos acompanha Nos convida A entrar Nesta correnteza E assim Fazemos Deixamos Deixamos Esse fluxo Nos levar Com confiança Não desejamos Controlar Para onde Estamos indo Nem A que velocidade Vamos Podemos Desfrutar Da vista Da sensação Que as bolhas De ar Fazem Enquanto Passam Por nós E ao nos deixar Nos levar Começamos A perceber Que já Não estamos Mais na água Estamos Agora No espaço Cercados De estrelas Radiantes Começamos A ouvir O chamado De algumas Espécies Estrelas E ao nos aproximarmos Nos conectamos Diretamente Com elas Esta conexão Nos traz Nos traz Um Menso E profundo Sentimento De gratidão Aqui No espaço Rodeado De estrelas Que se conectam Com o nosso Sentimos Sentimos A plenitude Alcançamos Nos papos De profunda Paz A felicidade E a saudade E ao seguir Nos pontuando Pelo senso Nos deparamos Com um Nenhum do planeta azul Ao olharmos Para este planeta A conexão É imediata Reconhecemos Que há Uma missão A se realizar Neste planeta E que esta missão Foi uma escolha Que fizemos E assim Em profunda paz E em profunda gratidão Escolhemos retornar Para ele E então Começamos Essa jornada De retorno Vamos Flutuando Em direção A este Perno Órbe Vamos Nos aproximando 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 E ao nos darmos Conta Estamos Novamente Na água O ser de luz Ainda nos acompanha A correnteza A correnteza Ainda nos movimenta A correnteza A correnteza Ainda nos mobiliza Nos direcionando Para a superfície Vamos Vamos então Subindo Para a superfície E percebemos Que não estamos No rio Ao sairmos Da água Estamos Numa praia Onde Apistamos Ao longe Um majestuoso Farol Seguimos Caminhando Em direção Ao farol E ao chegarmos Somos Obedados A entrar Ao entrarmos Ficamos Imaginando Como seria A vista Do topo E assim Subimos Ao topo Do farol Quando chegamos Lá em cima Percebemos Percebemos A intensidade Da luz Que brilha É uma luz Tão intensa Que mesmo Em pleno dia Ilumina Tudo Ao seu redor Esta luz Expande Tanto Que conseguimos Ver Um mundo Além Do que Estávamos Acostumados E em determinado Momento Percebemos Que a luz Está em nós Verdadeiramente A luz Somos Nós E a nossa luz Está tão Escondida Que ilumina Tudo Ao nosso redor E um mundo Mais além E ao sentirmos Em nosso coração E ao reconhecermos Esta poderosa Luz Que somos Podemos Encorá-la Em nosso corpo Começando A sentir O calor Que esta luz Significa Em cada Célula E em cada Parte Do nosso corpo Podemos Sentir O formigamento A alegria A paz Se espalhando E expandindo Em todo O nosso ser E assim Podemos Respirar Profundamente Mais uma vez Com a consciência Dessa luz Podemos Começar A retornar Ao presente Ao aqui E agora Movimentando Um pouco O corpo Abrindo levemente Os olhos E percebendo E percebendo Quanta luz Há neste ambiente Agora Vamos Vamos ancorar A luz E a paz Que somos Podemos Podemos Te despertar No amor Sejam bem-vindos A este Estado De paz A paz A paz Está comigo Está comigo A paz Está em mim Eu sou A paz Eu sou Eu sou A paz Eu sou A paz O fluxo Está em mim Eu sou O fluxo Eu abro mão Do controle Sigo 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 No fluxo Eu confio A luz Está comigo A luz Está em mim Eu sou Eu sou Eu sou A luz Eu sou Eu sou A luz A plenitude está em mim. Eu sou a plenitude. Eu sou a paz. Eu sou a luz. Eu sou o amor. Gostou? Que tal saber o que mais tem disponível para você? Confere na legenda aqui abaixo. Você se lembrou de alguém que pode gostar deste conteúdo? Aproveita e já compartilha com ela. Sua interação ajuda o nosso canal a crescer e chegar a mais pessoas. Curta, comenta e compartilha. Se inscreve e ativa o sininho de notificação, para não perder nenhuma novidade. Eu acho que a gente não vai fazer nada. Eu acho que a gente não vai fazer nada. Eu acho que a gente não vai fazer nada.